O Moça Chega aqui que eu chego pra lá Pra gente conversar Propõe um papo bom, bem gostoso O som do meu violão Moça Eu me entrego baixinho de canto Pra ninguém notar Depois tiro meu time de campo Pra você jogar Tem desejo, só falta Seu beijo pra nos revelar E só assim Eu vou saber o que vai dar Só assim eu vou saber O que vai dar Só assim eu vou saber Moça, vem cá Moça, vem cá Moça, vem cá Chega aqui que eu chego pra lá Pra gente conversar Propõe um papo bom, bem gostoso O som do meu violão Moça, vem cá Então chega aqui que eu chego pra lá Pra gente conversar Propõe um papo bom, bem gostoso O som do meu violão Moça Moça Eu me entrego baixinho de canto Pra ninguém notar Depois tiro meu time de campo Pra você jogar Tem desejo, só falta Seu beijo pra nos revelar Que só assim eu vou saber O que vai dar Só assim eu vou saber O que vai dar Só assim eu vou saber Ô moça Chega aqui Eu chego pra lá Pra gente conversar Eu me entrego baixinho Um papo bom Só falta você Eu me entrego 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 Moça, vem cá Moça, vem cá Vem cá, moça Moça, vem cá Vem cá, moça Moça, vem cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que sobrou de nós Eu fiz meu carnaval O que sobrou de nós Eu fiz meu carnaval Eu fiz meu carnaval Eu fiz meu carnaval Sol, vejo crescer a flor Estendo a mão pra perguntar Sou filho do tempo, ó O vento vem, o vento vem, o vento vem O vento vem, e o que é que tem? Nós entrelaçados, e aí então? Ressurreição, recomeçar não é difícil É só querer pra enxergar Felicidade é meu vício Estendo a mão pra perguntar Se todas as canções que fiz Se todas as canções que fiz Me levam a você Se eu sou um aprendiz Me ajude a responder Palavras que eu nem sei falar Palavras que eu nem sei falar Histórias pra contar Liberto pra te encontrar Eu liberto pra te encontrar Me liberto pra te encontrar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí